Atenção, povo de Beto Alegre! Oi amigos do showlivre.com, está começando agora mais um Pé na Porta. Estamos precisamente aqui no EMB, em São Paulo, na Sala Elis Regina, onde vamos conferir a entrega do prêmio TOD de Música Independente, também conhecido como prêmio DINAMITE de Música Independente. Uma noite de gala para a música alternativa. Oi amigos, estou aqui com o Arnaldo Antunes, que veio conferir o prêmio TOD de Música Independente, mais conhecido como prêmio DINAMITE, né? Primeira vez, você veio Arnaldão? Primeira vez, primeira vez, não tinha vindo ainda, mas que edição que é essa do prêmio TOD? Do TOD é a primeira, né? Primeira vez, porque é a primeira, né? E aí, o que você acha? Você acompanha esse circuito Independente, essa rapaziada que está produzindo? O que você mais gosta aí, Arnaldão? Ah, tem muita coisa, tem muita coisa legal, né? Eu acompanho de tudo, da música de todas as áreas. Sei que o Edivaldo Santana, que está ali, está concorrendo a um dos prêmios, eu estava concorrendo também, vamos ver o resultado aí. Eu acho que esses encontros de prêmios, de música e tal, é mais para as pessoas se encontrarem, é mais um pretexto para o pessoal do meio de música poder se encontrar. Por exemplo, não vejo você há um puta tempo, né? Então pode crer, né? Vamos papear aqui, como é que você está? Sua filha está grande, esse jeito também. Está grande. Estou aqui com o Edivaldo Santana, mais conhecido como Pato Roco, nunca vi o cara cantar tão roncamente. Tudo bom? Tudo bom, Clemente na área. Edivaldo, você está concorrendo aí ou está só, só veio conferir? Não, estou concorrendo na área de MPB, sou um dos sindicados. Ah, é? Melhor álbum, é isso? Melhor álbum de MPB, é o Reserva de Alegria. Você já ganhou alguma vez alguma coisa? Já ganhou rifa, bingo? Não, não. Eu não fui indicado a nada, sabia? Eu queria ser indicado ao músico de rock a mais tempo e atividade, mas para isso eu tenho que matar o Osvaldo do meio de Brasil. O Osvaldo vai tocar hoje, né? Vai tocar hoje, é o grande homenageado da noite. Pois é, ele merece também, Osvaldo, você merece pra caramba, porque você está aí há muitos anos na estrada. E o legal é que essa coisa do independente, né, cara? Porque, nossa, a gente está fazendo isso faz muito tempo, independente faz tempo que a gente está mandando bar. Ele criou uma estrutura que não se tinha, né? Eu acho que canalizou para a coisa do independente. As pessoas hoje podem fazer sua música independente sem depender de outro esquema, de depender de produtores. Agora é independente de verdade. Antes você tinha era dependente de grana para pagar. Não, nós continuamos. Mas a questão do independente hoje já é um espaço muito maior dentro do contexto mundial, né? No Brasil, graças a Deus, está chegando lá para muita gente. Vocês estão concorrendo alguma coisa ou vocês não precisam concorrer a mais nada? Somos Oconcore. Sabe o que é isso? Oconcore. Nós não precisamos concorrer, porque participamos uma vez ano passado. Ah, vão, por favor, vão, participamos e ganhamos. Vamos se dar força a esse pessoal que está começando agora do rock brasileiro, né? Do metal brasileiro. E se não, vamos tirar o espaço deles. Tem pessoas até que reclamam. Nossa, o Massacration está tirando o espaço de outras bandas porque nós somos os melhores do mundo. Então não vamos concorrer mais. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL